Eu acho estranho o jeito de você respirar ofegante E te pedir pra parar, pra descansar, respirar a todo instante Você não consegue abrir as portas do camaré Mesmo sabendo que sou eu, você sempre pergunta quem é É, porque você não sabe que eu tenho sete vidas fáceis Não, não, você não sabe que eu tenho sete vidas e são todas fáceis Eu acho estranho o jeito desse seu andar tropeçante E te pedir pra parar, pra tomar fôlego a todo instante Eu vou dessa mulher que te amamenta e que te esquenta nas noites de frio Respeita e ama essa mulher vulgar Que te da calafrio também É, porque você não sabe que eu tenho sete vidas fáceis Não, não, você não sabe que eu tenho sete vidas e são todas fáceis Se tiver todas fáceis Jhonny era um cara legal Que vivia no litoral da Bahia O dia em que a ressaca chegou Jhonny logo, logo sacou Que seria mais um imigrante Do sul do Brasil Onde já se viu, Jhonny, Jhonny Onde já se viu, onde já se viu, Jhonny Do sul do Brasil Quando em São Paulo chegou Jhonny logo, logo sacou Que seria mais um operário Da construção civil Tijolo por tijolo assentou Muita massa Jhonny virou Sob o céu e o sol O sul do país Jhonny Onde já se viu, Jhonny, Jhonny Onde já se viu, onde já se viu, Jhonny Do sul do Brasil Onde já se viu, Jhonny, Jhonny Onde já se viu, onde já se viu, Jhonny Quando em São Paulo chegou Onde já se viu, Jhonny Onde já se viu, Jhonny, Jhonny Onde já se viu, 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 Jhonny Jornal da Manhã 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 Baby Press me, she does Love me, baby Love me, baby Press me, she does Love me, baby Press me, she does Por onde você andou Por milhas e milhas Me levou daqui Sabe lá Quando foi promessar A vida não começa daí E deixou um gosto amargo na boca Que livrou a impaciência e o medo Deixe o resto a você Que é feliz e não sabe amar Hoje ando na rua Perdido Perto de te encontrar Em qualquer lugar Faço alto Minha oração De te amar Deslizando na boca Um gosto de mar Choro que me atrai Me faz encontrar Um gosto de boca Deslizando no mar Choro que me faz voltar Que deixou um gosto amargo na boca Que livrou a impaciência e o medo Deixo o resto a você Deixo o resto a você Que é feliz E não sabe amar Hoje ando na rua perdido Perto de te encontrar Em qualquer lugar Faço alto minha oração De te amar Deslizando na boca Um gosto de mar Choro que me atrai Me faz rebotar Um gosto de boca Deslizando no mar Choro que me faz voltar Uou, uou, uou 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 Estou assim Vidrado em seu olhar A espera de um A espera de um Suave sim Mas o ruído do vidro Só cospe rápido Deslizando a verdade Que seus olhos dizem Você que diz Você que diz serranha igual Alguém assim Como meu outro coração Tá passando bem Estou assim, vibrado em seu olhar À espera de um, à espera de um, suave sim Mas antes do que um, só pode virar Existem, mais um minuto, só tospe rápido Existem, escondendo a verdade que seus olhos dizem Você que diz, você que diz ser minha igual Alguém assim, como meu outro coração De parceria Se pareceria De parceria Se pareceria De parceria Se pareceria... Ah, ah... Ah, ah, ah... Estou aqui. Toda a minha gratidão, a ingratidão da noite Que mata a minha sede saciando minha paz Da churro ao coiote, ara lobo, ara homem Respiro o ar não tão puro que a noite me traz Como fosse um grito Que saiu de um sufoco pouco universal Oh, se o infinito é Dos orgasmos aos atritos Aonde está você? Agora, ah, ah, ah... Agora, ah, ah, ah... Toda a minha solidão, a solidão da noite Que seca meus instintos saciando minha paz Cachorro ao coiote, ara lobo, ara homem Respiro o ar não tão sujo E a noite me faz Como fosse um grito Que saiu de um sufoco pouco universal Que saiu de um sufoco pouco universal Fosse o infinito Dos orgasmos aos atritos Aonde está você? Agora, ah, 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 ah... Toda a minha solidão, a solidão da noite Toda a minha gratidão, a ingratidão da noite Que mata a minha sede saciando minha paz Cachorro ao coiote Cachorro ao coiote, ara lobo, ara homem Respiro o ar não tão sujo Que a noite me traz Como fosse um grito Que saiu de um sufoco pouco universal Fosse o infinito Fosse o infinito Dos orgasmos aos atritos Aonde está você? Agora, ah, 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 ah... Agora, ah, ah, ah... Agora, ah, ah, ah... Toda a minha solidão, a solidão da noite Que seca meus instintos saciando minha paz Cachorro ao coiote, ara lobo, ara homem Respiro o ar não tão sujo Que a noite me faz Como fosse um grito Que saiu de um sufoco pouco universal Fosse o infinito Fosse o infinito Dos orgasmos aos atritos Aonde está você? Agora, ah, ah, ah... Agora, ah, ah... Agora, ah, ah, ah... Eu sou leve e feito lança Forte como o brilho do farol Comigo você dança Não leva nada se não entregar a vida Atrás de uma parede urbana Alguém vai te buscar Deixar na tua cabeça Algo pra sonhar Aí se perca mesmo meu amigo Uma noite não vai apagar O teu brilho Eu sou leve e feito lança Forte como o brilho do farol Só leve e feito lança Forte como o brilho do farol Comigo você dança Não leva nada se não entregar a vida Atrás de uma parede urbana Alguém vai te buscar Deixar na tua cabeça Algo pra sonhar Aí se perca mesmo meu amigo Uma noite não vai apagar O teu brilho O meu brilho, o meu abenço O teu brilho do farol Ruas, vetos, escuros, becos Vão silenciar Tragos e esbarros nos carros Negros, frios faróis iluminar Iluminar os becos da vida Viajar me deixa a alma rasa Perto de tudo, longe de casa Gastava a vida aquela que na viagem viajava Dela e adormecida Gastava a vida aquela que na viagem viajava Dela e adormecida A vida viajava Mas não viajava eu E toda a viagem É feita só de partida É feita só de partida Viajar me deixa a alma rasa Perto de tudo, longe de casa Gastava a vida aquela que na viagem viajava Dela e adormecida Dela e adormecida Gastava a vida aquela que na viagem viajava Dela e adormecida A vida viajava Mas não viajava eu E toda a viagem É feita só de partida 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 Carrego o peso da lua, três paixões mal curadas Um sara de páginas, essa infinita madrugada Viver de noite me fez senhor do fogo A vocês eu deixo só no sonho, não Esse eu mesmo carrego Carrego o peso da vida, alguma coisa no passado Me faz entender que hoje faço tudo errado Viver de dia me faz morrer de novo A vocês eu deixo só no brilho, não Esse eu mesmo carrego Carrego o peso da lua, três paixões mal curadas Um sara de páginas, essa infinita madrugada Viver de noite me fez senhor do fogo A vocês eu deixo só no sonho, não Esse eu mesmo carrego Carrego o peso da vida, alguma coisa no passado Me faz entender que hoje faço tudo errado Viver de dia me faz morrer de novo A vocês eu deixo só no brilho, não Esse eu mesmo carrego A vocês eu deixo só no brilho, não Não diga que você não liga A mínima Pra toda essa luminosidade Toda essa luminosidade Não diga que você não liga A mínima Pra toda essa luminosidade Toda essa luminosidade Zanzando pela casa vazia Procuro fósforos Entre um Buda de sandaluz E uma roça O piso Sede Sob minhas meias vermelhas Sede O pensamento não se detém Em nada mais Vagueia Em cada coisa vivida O ar da tarde invade O ar da tarde invade A baranda da casa Restos de fogueira da noite Restos de fogueira da noite passada O ar da tarde invade O ar da tarde invade A baranda da casa Restos de fogueira da noite Restos de fogueira da noite passada Não diga que você não liga Não diga que você não liga A mínima Pra toda essa luminosidade Toda essa luminosidade A baranda da noite passada A baranda da noite passada A baranda da noite passada Pela casa vazia Procuro fósforos Entre um Buda de sandaluz E uma roça O ar do piso Sede Sob minhas meias vermelhas Sede O pensamento não se detém Em nada mais Vagueia Em cada coisa vivida O ar da tarde invade O ar da tarde invade a varanda da casa Restos de fogueira da noite Restos de fogueira da noite passada O ar da tarde invade O ar da tarde invade a varanda da casa Restos de fogueira da noite Restos de fogueira da noite passada Não diga que você não liga Toda essa luminosidade Tô eu pra te proteger Dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente Eu também sou filho de Santa Maria Se como a Maria soubesse que o filho Pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado, deixava de lado E faria da terra uma estrela sorrindo Uma estrela sorrindo Aqui tô eu pra te proteger Dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou água, sou terra, sou gente Eu também sou filho de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho Pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado, deixava de lado E faria da terra uma estrela sorrindo Uma estrela sorrindo Hoje a sair lavada foi Como se tudo já tivesse havido Já tivesse havido a guerra, a festa Já tivesse havido Eu, 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 eu Fosse puro espírito Eu, 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 eu só Fosse puro espírito Aqui tô eu pra te proteger Dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente Eu também sou filho de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho Pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado, deixava de lado E faria da terra uma estrela sorrindo Uma estrela sorrindo Com o amor Ontem ao sair lá fora foi Como se tudo já tivesse havido Já tivesse havido A guerra, a festa Já tivesse havido Eu, 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 eu Fosse puro espírito Eu, 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 eu só Fosse puro espírito Com o amor Obrigado.